Para tratar do tema seguros do transporte rodoviário de cargas, nós convidamos o diretor jurídico da NTC e Logística para subir ao palco e fazer a sua apresentação. Vamos então receber o doutor Marcos Aurélio Ribeiro. Por gentileza. Boa tarde a todos. O Lauro já deu uma introdução ao tema que eu vou tratar. Ele falou do risco que o transportador assume ao fazer o transporte. Esse risco começa com a coleta da mercadoria a ser transportada e vai até a entrega dessa mercadoria. A responsabilidade do transportador pela carga é uma responsabilidade objetiva. Isso significa o quê? Significa que, independentemente da culpa ou não pelo dano à carga transportada, ele é responsável por indenizar o proprietário da mercadoria. Então, se acontece qualquer evento que resulte num dano à carga, o transportador é responsável. ele terá que indenizar o proprietário. Ele terá que indenizar o proprietário. O Lauro mesmo falou que existem algumas formas de resolver a questão do risco. O transportador pode assumir, o risco é dele, se houver qualquer dano, ele paga por isso simplesmente. Ele pode terceirizar esse risco fazendo um seguro. Essa questão do seguro da responsabilidade civil do transportador é uma questão antiga. Existe um seguro que é obrigatório que o transportador tem que contratar, que é o RCTRC. E esse seguro obrigatório cobre parcialmente a responsabilidade do transportador. Cobre a responsabilidade dele por danos decorrentes de acidentes. E, nesse caso, você tem uma cobertura que é parcial da sua responsabilidade. Mas existe uma grande parte da responsabilidade do transportador que não é coberto por esse seguro. E aí, por isso que o Lauro insiste tanto na questão da cobrança do frete-valor. Historicamente, a gente sabe que o transportador, por um erro de interpretação e por um erro comercial, durante muito tempo, vendeu o frete-valor como sendo para cobrir o seguro. A causa, a origem do frete-valor seria para cobrir o seguro. Mas isso é um grande equívoco, porque não é para cobrir o seguro apenas. É para cobrir toda a responsabilidade do transportador. O transportador, quando faz o transporte, é que ele cobre o frete-valor. E aí ele tem que pensar em todos os riscos que ele assume. Nós temos, além desse seguro obrigatório, que é de longa data, nós temos que imaginar que, de um tempo para cá, há alguns anos, o transportador também resolveu assumir a responsabilidade perante o embargador, de uma responsabilidade até que ele não tinha. Passando a assumir, porque o Código Civil diz que o transportador é responsável pelo dano causado à carga, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. A lei 11.444... Discutindo essa questão, o Código Civil novo veio e estabeleceu o seguinte. Exclui-se a responsabilidade no caso fortuito ou força maior, exceto se o transportador assumir a responsabilidade. Então, como o transportador resolveu assumir essa responsabilidade, a NTC e as entidades do setor de transporte passaram a batalhar para que houvesse a inclusão do seguro de responsabilidade pelo roubo de carga se tornasse também obrigatório, assim como o RCTRC. O RCTRC é o seguro do transportador. A lei diz que o transportador tem que fazer esse seguro. Se o transportador é quem tem que fazer esse seguro, uma das bandeiras da entidade tem sido estabelecer na lei a exclusividade da contratação desse seguro por parte do transportador, assim como estabelecer também na lei a exclusividade da contratação do seguro de responsabilidade pelo roubo, também em favor do transportador. Se a responsabilidade dele, se esse seguro é de responsabilidade, a responsabilidade é do transportador, ele é que deve ter o direito exclusivo de contratar esse seguro. Por que isso vem sendo discutido? Através de uma imposição na legislação. Porque quando surgiu a lei 11.442, que é de 2007, ela estabeleceu na linha do que vinha sendo discutido que o seguro de RCTRC seria de contratação do transportador. Mas estabeleceu também, numa redação que acabou sendo colocada, eu disse que ela nasceu aqui, a redação que ela saiu daqui, que se sugeriu ao deputado que apresentou no Congresso Nacional, ela acabou sendo mudada, como tudo no Congresso Nacional, a gente sabe como entra, mas não sabe como sai. Saiu com uma redação diferente. E estabeleceu-se lá que o seguro, que o embarcador poderia, em determinadas hipóteses, fazer uma contratação do seguro, e que isso isentaria o transportador da responsabilidade. A SUSEP, numa interpretação desta lei, acabou estabelecendo que o embarcador, então, poderia fazer o seguro, mesmo o RCTRC. E, a partir daí, então, nós passamos a enfrentar, as empresas de transporte passaram a enfrentar no mercado, uma situação problemática. O embarcador contratando o seguro, estipulando, em determinados casos, o transportador como beneficiário, mas colocando algumas exigências, com a famosa e famigerada DDR, que é a dispensa de direito de regresso, que a corretora, aliás, a corretora, não, a asseguradora, impõe na apólise, o embarcador contrata e passa a exigir do transportador, para que ele goze da dispensa e da proteção daquela apólise, determinadas regras de gerenciamento de risco, o famoso PGR. Então, a partir dessa situação, há mais de dez anos, vem sendo, vem sendo, no Congresso Nacional, tentada estabelecer uma nova regra a respeito da contratação do seguro de transporte. E essa regra, está aqui o ex-deputado Wanderlei Macris, que, em várias oportunidades, inclusive, apresentou emendas em projetos que estavam tramitando no Congresso Nacional, procurando estabelecer a contratação exclusiva do seguro por parte do transportador. Até que, em 2015, tem lá um projeto de lei que acabou sendo apresentado em substituição a um anterior, pelo Jerônimo Guérin, Guirguen, a pronúncia correta, que é do Rio Grande do Sul, para estabelecer que o seguro obrigatório, o RCTRC, fosse de contratação exclusiva do transportador. E, na discussão desse projeto, que vem, então, desde 2015, tramitando no Congresso Nacional, na discussão com os órgãos do governo federal, na NTT, no Ministério da Infraestrutura, no último governo, se discutiu longamente a aprovação desse projeto e algumas alterações sugeridas pelo Ministério da Infraestrutura. E, no último ano, houve uma discussão intensa para tentar aprovar esse projeto de lei do jeito que ele estava. Era uma redação simples, apodando o artigo 13 da 11442, para dizer, únicamente, que o seguro do RCTRC seria de contratação exclusiva do transportador. Ao final, no Ministério da Infraestrutura, havia uma sugestão de aproveitar esse projeto, para criar algumas regras também do interesse do transportador autônomo. Porque o Ministério da Infraestrutura sempre teve interesse de atender os autônomos em algumas questões. A lei do DTE é uma demonstração disso. Tem lá várias disposições tratando o transportador autônomo. E, nesse caso específico, também eles queriam dar uma proteção aos autônomos em relação à questão do seguro. que estavam dispostos a atender aquilo que se colocou como a contratação exclusiva do transportador, no caso do RCTRC, mas estavam propondo também a criação de mais dois seguros obrigatórios. Um seguro obrigatório ambiental e um seguro obrigatório de danos materiais. E, nas discussões dessa alteração, se chegou à conclusão de que não seria uma coisa possível de ser feita, assim de afogadilho, a criação de um seguro ambiental, uma tese que demanda muita discussão, mas que seria possível, admitível, o seguro de danos materiais e o seguro de proteção no caso de roubo da mercadoria. Então, acabou-se optando, o Ministério da Infraestrutura acabou aceitando, então, que seria o caso, então, de estabelecer o seguro obrigatório do RCTRC, o seguro de danos por roubo da carga e o seguro de danos materiais. Nesse caso, no primeiro momento, a redação seriam três seguros obrigatórios e, durante a discussão ainda dessa tramitação, veio uma proposta de, ao invés de ser obrigatório, ficar obrigatório apenas o RCTRC, os outros dois facultativos, mas sempre com a previsão de que a contratação seria exclusiva do transportador. No final do ano, no Ministério da Infraestrutura, eles mandaram um projeto para a Casa Civil para viabilizar a apresentação de uma medida provisória com essas exposições. E, a partir daí, essa medida provisória é a posição que os senhores têm, que é a medida provisória 1153, que todo mundo, imagino, conheça o seu conteúdo. Não estou conseguindo mudar aqui. Não é essa que eu quero, mas é a outra. Então, o conteúdo da medida provisória, ela saiu no penúltimo dia do governo, e ela altera a lei, altera a lei do Código de Trânsito, altera a lei 11442, que é o ponto que interessa à discussão que nós vamos colocar aqui. Essa medida provisória está em pesquisa lá no Congresso Nacional, tem uma votação que é feita lá para saber sobre as medidas provisórias, e seria importante que os senhores tomarem conhecimento. Podem, a qualquer momento, votar, inclusive, nessa consulta popular, mas até agora lá a votação está no dia 8, que foi o levantamento que a Gil fez, sim, 1.537 votos e não 917 votos. Então, o apoio à medida provisória está maior do que a rejeição na pesquisa que o Congresso Nacional está fazendo no caso da sua tramitação. E essa medida provisória recebeu 91 emendas e nós vamos ver um pouco um pouco o que é que tratam essas emendas. E aí seria importante, então, embora todos saibam o conteúdo da medida provisória, o importante para nós, para esta análise aqui da medida provisória, é o seu artigo 3º. o artigo 3º é o que dá a nova redação ou o artigo 13 da 11442, que é o artigo da lei que cuida da atividade de transporte e que trata de seguro. Então, uma nova redação que se estabeleceu agora com essa medida provisória, o capítulo do artigo diz que são de contratação exclusiva dos transportadores, de pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviço, transporte rodoviário de carnes, seguro obrigatório do ARC TRC, que é o ARC TRC, o seguro facultativo de responsabilidade no caso de roubos, não é? E o seguro facultativo de responsabilidade de serviço. O que está dando para a 11442 volta para a 11442, é a mesma coisa que suprimir a redação da medida provisória, por quê? Porque volta a um status quo anterior, não é? Tem duas que propõem que o seguro sejam todos obrigatórios, uma, aliás, propõe que sejam todos obrigatórios, e tem uma que propõe apenas que seja obrigatório o seguro, além do ARC TRC, ou do inciso 2, que é o seguro facultativo contra o roubo de carga. Ali agora parece que voltou. Então, mas ela volta no começo. mais. Isso aí tudo eu já falei, vai. Aí, aí. E aí, das emendas apresentadas, não é? Então, tem emendas que aperfeiçoam a medida provisória, que, no meu modo de entender, precisam ser aproveitadas. Então, não significa que, num primeiro momento, a EMTC imaginou o seguinte, olha, não vamos nem apresentar emenda para ver se isso facilita a tramitação. Mas, como surgiram 91 emendas, é o caso agora de discutir sobre essas emendas o que fazer. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, só para exemplificar, três emendas que vale a pena conversar sobre elas porque elas aperfeiçoam a realização. Uma emenda do Daniel Freitas, que é do PL de Santa Catarina, diz que não será admitida a emissão de mais de uma pólice por transportador para cada um dos seguros previstos no CAPT, vinculado à pólice ao RNTRC. A vinculação da pólice ao RNTRC também é uma aspiração do setor, porque, se vincular a pólice de transporte ao RNTRC, efetivamente, somente o transportador vai poder fazer essa pólice de seguro. E quem não tiver RNTRC não vai poder contratar essa pólice de seguro. Uma outra emenda do deputado Hugo Leal, que dá uma nova redação ao Parágrafo I, vai na mesma linha. Cabe exclusivamente ao transportador a escolha da seguradora não sendo admitida a emissão de mais de uma pólice por transportador para cada um dos seguros previstos no CAPT, vinculada à pólice ao respectivo RNTRC, vedada a estipulação das condições características da pólice por parte do contratante do serviço de transporte. A emenda de cima acrescenta um parágrafo, então, tudo aquilo que já estava no parágrafo I continua valendo, e o deputado Hugo Leal incorpora a mesma ideia incluindo dentro do parágrafo I. Então, são duas emendas que podem interessar para o setor que elas sejam aprovadas. E uma outra emenda que eu queria destacar também foi apresentada pelo deputado Chezinha da Madureira, que é do PSB aqui de São Paulo, e uma outra do capitão Alberto, que é do Amazonas, do PL do Amazonas, não está escrito lá, mas ele é do PL do Amazonas, e do deputado Zé Trovão. O Zé Trovão é um autônomo que se elegeu deputado federal e apresentou uma emenda que nos beneficia e uma que nos prejudica. Ele apresentou uma outra que ele assinou uma emenda que dessas nove que exclui o artigo terceiro e então é um pouco aquilo, uma crise que está aí que não me desminta, deputado, muitas vezes o sujeito chega lá e pede assina, deputado, ele assina, depois é que ele vai ver o que é. Então, essa última emenda apresentada igual por três deputados diz que cabe exclusivamente ao transportador a escolha da seguradora. Vedada a estipulação das condições de característica de quaisquer das apólios por parte do contratante do serviço de transporte. Quando ali acrescenta a característica de quaisquer das apólios dá uma abrangência maior da redação que estava originalmente no parágrafo primeiro. Então, além dessas emendas, nós constatamos que o deputado federal Cezinha de Madureira apresentou quinze emendas, todas elas alterando o artigo 13 da 11442, alterando o artigo 4º da medida provisória e, por consequência, o artigo 13 da 11442. São emendas que podem, que aperfeiçoam, algumas aperfeiçoam, outras que atendem o interesse do transportador autônomo, que, em princípio, nós não temos contradição com as sugestões que atendam o transportador autônomo, muito pelo contrário, podemos, inclusive, usar a força que o transportador autônomo tem para levar a aprovação da medida provisória com essas alterações. E essas mesmas emendas apresentadas pelo deputado Cezinha da Madureira foram apresentadas pelo capitão Alberto Neto, lá do Amazonas, do IPL do Amazonas. Então, isso aqui eu estou querendo destacar para colocar o seguinte, qual é o andamento que tem que ter agora na discussão e no encaminhamento da votação dessa medida provisória no Congresso Nacional? O mais importante desse momento é saber quem é o relator, porque o relator vai examinar essas emendas uma por uma, não é? E eu queria lembrar o senhor que, como ele muda também o Código de Trânsito, tem lá uma quantidade de emendas que alteram o Código de Trânsito, e são 17 delas que alteram o Código de Trânsito. Eu não julgo conveniente neste momento nós ficarmos analisando as mudanças propostas no Código de Trânsito, porque entendo que para as entidades do setor hoje o mais importante é o foco na questão do seguro, porque se nós não ficarmos focados na questão do seguro e dispersarmos, podemos perder o foco e a discussão pode tomar um rumo que não nos interessa. Então, o foco, na minha opinião, tem que ser exclusivamente em relação às alterações da 11.442 em relação ao seguro. E, a partir daí, constatando que tem dois deputados que apresentaram um 15 e o outro 13 emendas, é importante que, além de saber quem é o relator, porque o relator é que vai examinar tudo isso, acolheu, no acolheimento, e tal parecer favorável a própria medida provisória para a conversão de lei, vai dar a parecer, obviamente, em relação a esse deputado. Se ele se dispôs a apresentar essa quantidade de emendas, é, obviamente, um aliado em potencial. Agora, além disso, a gente sabe que tem as emendas que são contrárias ao nosso interesse. Um trabalho importante é detectar a origem. O deputado não inventa emenda. O deputado, quando apresenta emenda, ele atende alguém, ou da base dele, alguém que o procure e saber a origem dessas emendas. Essas emendas supressivas, nós conversamos com o Malus Félio, estava aqui ontem, o Malus Félio é presidente da Federação do Paraná, identificamos que uma das emendas foi assinada por um deputado do Paraná. Ele, na hora, ligou para o deputado do Paraná e nós conversamos com ele, inclusive, conversei com ele. Ele disse exatamente o seguinte, ah, mas quem me pediu apresentar isso foi a CNI. Então, nós já temos uma identificação. A pura e simples supressão é a origem da CNI. Agora, nós temos que conversar com esse deputado porque ele também não pode não estar sabendo o que é que ele está, como que ele assinou aquilo, qual é o que está por trás, qual foi o argumento, porque ele me disse o seguinte, não, não, mas do jeito que está aqui os senhores estão querendo proibir o embarcador de fazer seguro, o que não é verdade. porque um dos parágrafos da nova redação da medida provisória diz expressamente que o embarcador pode fazer seguro. E, aliás, mais, o decreto 377 diz que o embarcador tem um seguro dele que é obrigatório. Então, o argumento é falso. E é isso, não é porque alguém assinou uma emenda lá que nós temos que entender que ele é o inimigo e que ele está contra a proposta que está na medida provisória. Não, ele pode ter sido induzido em erro e nós temos que demonstrar e convencer de que isso que ele apresentou não é correto e que isso prejudica o setor, que isso prejudica o país, que isso prejudica o setor produtivo como um todo. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito agora. Esse trabalho, nós até já recebemos aqui o presidente Francisco, já recebeu o telefonema aqui de empresários e dizem não, então temos que fazer uma caravana para o Congresso Nacional. Não é hora de caravana. A hora é de um trabalho de bastidura, saber quem é o relator, conversar com esse relator, mostrar a importância disso para o setor e para o país para convencer que é importante aprovar a medida provisória, assim como o trabalho que foi feito durante um ano levou ao convencimento do Ministério da Infraestrutura, da Casa Civil e do próprio Presidente da República para baixar uma medida provisória, nós temos que ter a capacidade e a vontade de fazer o mesmo trabalho de convencimento no Congresso Nacional para que ela seja aprovada. Do jeito que está, com os aperfeiçoamentos possíveis e que não seja desvirtuada, porque no Congresso Nacional, como eu já disse, há sempre o perigo de um projeto entrar de um jeito e sair de lá um Frankenstein. É isso que eu queria colocar para os senhores e para a sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Aurélio Ribeiro. Excelente apresentação, nós o agradecemos. Tchau, 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 tchau Obrigado.